Eu convido a todos os gestores, todos os servidores públicos de Minas Gerais para participar conosco do próximo evento do E-Social, que é de grande importância. Pessoal, precisamos de preparar para esse momento. Nosso início da entrega dos eventos de tabela será no mês de janeiro de 2020. Então, venha conosco, venha participar. Nós temos um prazo muito apertado. Na verdade, nós temos praticamente cinco meses úteis, né? Nós temos que dedicar esse prazo para que a gente faça tudo certo e que a gente crie uma estrutura bem elaborada. Prefeito, esteja aqui conosco. Vale a pena.